Música Presidente Sesi Iteli, Atete, Timor Oanhoto e a responsabilidade do processo que contribui para o desenvolvimento. Música 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 Eu não estou com a tramação, com o cantor, não estou com nada. Eu não estou com nada, mas eu não estou com nada. Eu não estou com o cidadão, empresário, político... Eu não estou com o que é a situação de sair. Mas eu não estou com o salto de fome. A nível político é um lugar que eu estou com o presidente, primeiro-ministro, o membro do governo, o secretarista, o diretor, o meu coração. Eu estou com o mérito, eu estou com o nome, eu estou com o serviço de professores. Além da Nihatutã, em Marroto ia colher com o desenvolvimento no russo setor privado na contribuição, mas era líder balonês, mas foi apoio. Temos que começar com o rio Itaca. Não há nada que meleva. Mas se não tiver anúncia a homicídia de guerra. Nós precisamos levar a skulle cria de risco. Agora, o que nós falamos de crise política? De crise política não há nada que meleva. Já teve isso de pandemia, quando nós começamos a fazer. Nós não temos a governografia a gente. Nós não temos uma grande 사랑ção, nós não temos a segurança, nós não sabemos como líderes. Agora nós só agradecemos a qualquer coisa. Nós não nos vamos. Você está na hora de Berlim, isso não está perdido. Obrigado.